Olá pessoal, feliz ano novo, finalmente, chegou 2019, chegava 2020 e não acabava o ano de 2018, né? Mas foi um ano bastante tenso, mas eu espero que todo mundo tenha sobrevivido e finalmente eu vou trazer aqui os 10 livros, os 10 melhores livros de 2018 vocês me cobraram de fato, me mandaram mensagem me perguntando isso mas agora vai todo mundo matar a curiosidade, até eu também fiquei indeciso vou matar a minha curiosidade também para saber o resultado final disso porque de certa forma foi um ano de leituras até meio estranhas porque no primeiro semestre eu fiquei muito desnorteado aqui produzindo para o canal e tudo com as minhas leituras e só a partir do segundo semestre que eu fiz umas leituras mais interessantes e que me satisfizeram mais mas enfim, vamos deixar de papo e vamos até eles agora Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos e ative o sininho de notificação que assim você fica recebendo todas as novidades sempre vamos deixar de conversa, vamos logo apresentar o décimo lugar que foi o Judas do Amozós essa narrativa muito classuda do Oz em contar a história do Judas Iscariot sem perder a classe no sentido de entregar o que foi esse homem, o traidor de Jesus Cristo criou uma história contemporânea e ao mesmo tempo revivendo todo aquele passado aquela Jerusalém de dois mil anos atrás uma história contemporânea também em relação à criação do Estado de Israel o Oz cria um tipo de narrativa muito própria, né? muito bem feita e foi um livro bastante impactante tem até umas aspas aqui do Alberto Manga na capa que é uma obra-prima absoluta e necessária eu concordo totalmente porque é um baita livro, um dos melhores livros que eu li tá em décimo lugar, mas eu fiquei bem indeciso em que posição estaria porque também os outros eu considero que foram leituras tão grandiosas quanto pra saber mais detalhes do livro, confere o vídeo que eu fiz tá aqui o cardzinho em cima todos os vídeos que eu fiz, vou botar o card aqui em cima e tem lá, eu tô contando toda a história desse livro toda a história que envolve segredos dessa narrativa em nono lugar, foi o incrível A Fome do Rodolfo Theófilo é uma surpresa porque eu não pretendia fazer uma leitura desse livro e eu fiz mais pela curiosidade de conhecer essa figura mística do Rodolfo Theófilo foi um naturalista, um pesquisador, um cientista que trabalhou muito pela difusão da vacina aqui no Brasil e esse livro tem uma narrativa que se passa aqui no Ceará ele é cearense, conta de uma história de uma seca que aconteceu no século 19 em 1870, na década de 70 do século 19 e é o primeiro livro do Rodolfo Theófilo, lançado em 1890 também fiz vídeo, vou deixar o cardzinho aqui em cima então dá uma conferida em oitavo lugar, As Intermitências da Morte do grande mestre José Saramago eu tento ler pelo menos um livro do Saramago por ano também só li esse e foi um grande livro o Saramago a gente pode dizer que tem uns 5, 6, 7 clássicos em toda a obra dele e As Intermitências da Morte eu considero que seja um desses clássicos é que a morte entra em greve não decide mais matar ninguém e o Saramago faz toda aquela narrativa bem irônica e sarcástica que ele costuma fazer especialmente sobre a questão da religião que as religiões perdem o sentido se não existem mais a morte também fiz vídeo para o canal vou deixar o cardzinho aqui em cima dá uma conferida lá eu conto um pouco mais sobre todos os detalhes envolvendo esta obra que ficou aqui no nosso oitavo lugar em sétimo lugar A Senhorita de Scuderi do E.T.A. Hoffman o primeiro livro que eu li do Hoffman e já gostei muito realmente eu adorei a escrita desse cara é um cara que é fundamental para a formação da cultura alemã ele é do século XIX, começo do século XIX então ele influenciou Edgar Lampold influenciou Dostoiévski e influenciou outros grandes escritores alemães e inclusive a formação cultural social da Alemanha também e esse romance é o primeiro romance policial da literatura alemã então por aí você tira a importância do Hoffman tem toda uma história que apesar de se tratar um pouco de uma história trágica de uma sequência de assassinatos o Hoffman consegue trazer uma coisa sombria e ao mesmo tempo irônica um sarcasmo muito bem feito eu li por essa coleção aqui Fanfarrões, Libertinas e Outros Heróis traduzida e organizada pelo Marcelo Bax que é um dos principais tradutores da literatura germânica tive a oportunidade de debater com ele sobre esse livro no nosso grupinho do WhatsApp lá criado pela Roberta já comentei ele aqui no canal sobre esse grupo e realmente fiquei completamente apaixonado pelo Hoffman é um compositor um grande escritor um dos pilares mesmo um dos peças fundamentais da literatura alemã eu fiz já vídeo também para esse livro em sexto lugar é quase um clichê não estar nessas listas mas é justo que esteja é o Stoner do John Williams literatura norte-americana conta a história aqui do William Stoner um professor universitário aqui ao longo da vida dele uma vida monótona o livro tem uma narrativa monótona mas é incrível como você não consegue largar de forma alguma essa história você vai adentrando no William Stoner e por incrível que pareça de certa forma você vai se identificando com os dramas da vida comum do cidadão comum que é o William Stoner e merece estar no nosso sexto lugar eu fiz vídeo para o canal também confere o card está aqui em cima e eu conto lá todos os detalhes para vocês abrindo o nosso top 5 eu jamais poderia imaginar que eu colocaria um livro de poesia na realidade eu coloquei dois ah mas por que colocou dois? eu coloquei dois porque a lista é minha e eu faço as regras dessa lista dividindo aqui dois livros de poesia o livro das semelhanças da Ana Martins Marques é um livro lançado recentemente dessa escritora contemporânea jovem escritora inclusive que aqui ela procura uns questionamentos e as traduções do que é ter um lado que é procurar uma casa uma vizinhança ganhei do meu amigo Rodrigo do Objeto Livro é um baita presente eu adorei demais esse livro de poesia e também o melhor livro de poesia também disparado que eu li esse ano junto com o livro das semelhanças foi o Brejo das Almas do Carlos Drummond de Andrade um clássico grandioso do Drummond e é absurdo a escrita do Drummond não é à toa que ele sempre lidera as listas como o maior poeta de todos os tempos aqui no Brasil ele, o Goulart talvez aí pra mim estejam entre os maiores mas felizmente a nossa poesia brasileira não ficou somente nesses dois ou nos outros óbvio Mário Quintana enfim João Cabral de Melo Neto tem uma geração muito nova como a Ana Martins Marques que tá despontando aí como trazendo essa herança ótima da poesia brasileira em quarto lugar ficou esse soco absurdo A Marca Humana do Philip Wolff um dos melhores livros do Wolff que eu já li um dos melhores livros que eu li esse ano como vocês estão vendo ficou em quarto lugar aqui na minha listinha conta a história da sociedade americana ali no final dos anos 90 envolvida pela história do Bill Clinton com a Monica Levins que é a estagiária dele e aqui todo mundo é culpado ninguém sai impune da escrita do Philip Wolff eu fiz vídeo pro canal já faz um tempo logo no comecinho do ano do ano passado surpreendente é o tipo de livro que você não quer largar e eu acho que o principal objetivo eu pelo menos como leitor é esse que você fica preso a história como um filme que você não quer desgrudar os olhos da tela não quer nem piscar é a mesma coisa quando você não quer largar quer levar o livro pra todo lugar e comigo foi assim com a marca humana o Philip Wolff é um escritor de certa forma bastante controverso eu sempre vejo muito o Amil ou o Deixo 8 ou 80 porque ele é muito agressivo em alguns aspectos que ele aborda e é um cara que quanto mais eu leio mais eu quero conhecer a obra sem dúvida nos deixou infelizmente esse ano mas a obra dele tá aí é eterna e é um cara que eu gosto muito vamos abrindo nosso top 3 top 3 a gente vai fazer um suspense a gente vai botar um comercial aí o Youtube vai botar um comercial pra vocês ficarem no suspense do top 3 os 3 melhores livros do ano que eu considero e abrindo nosso pódio o papel mata moscas e outros textos do Robert Musil pequenos textos quase aforismos pequenos parágrafos mas incríveis no sentido denso no sentido de me tirar do conforto você não consegue ler sem ter quase reações físicas esse livro o texto que abre o livro é o papel mata moscas é o primeiro texto é o principal que tem o título do livro é a organização também do Marcelo Bax eu li muito literatura alemã fui muito influenciado pelos alemães esse ano mesmo os textos mais longos como o ensaio sobre a estupidez o Musil ele não dá trégua ao leitor é tiro, tiro, tiro porrada, porrada que você fica realmente incomodado de fato com todas as as questões que são levantadas nesse livro até mesmo sobre a obra dele ele cria um um diálogo fantasioso aqui sobre ele mesmo escrevendo sobre a obra dele é absolutamente genial é uma excelente porta de entrada para ler o Musil não ir logo de cara no Homem Sem Qualidades mas eu recomendo muito essa reunião do texto do Bax lançado pela Carambaia projeto gráfico incrível e vai sair vídeo também muito em breve dele já nesse mês de janeiro então fiquem ligados sobre os detalhes desse livro segundo lugar quem me conhece sabe já falei muito desse livro aqui no canal ao longo do ano passado o Deserto dos Táteros do Dino Buzzati uma alegoria sobre o tempo sobre um jovem oficial vai servir num forte na fronteira da Itália de um Buzzati italiano literatura italiana e eu já fiz vídeo pro canal também deixei todos os detalhes lá mas curioso eu estar falando desse livro justamente hoje dia 1º de janeiro porque é o livro preferido do Antônio Cândido e todo ano em 1º de janeiro o Antônio Cândido disse que sentava e lia esse livro absolutamente todos os anos ele fazia isso Antônio Cândido já nos deixou mas deixou essa lembrança também sobre o Deserto dos Táteros diz muito sobre o tempo que a gente faz com as nossas vidas eu deixei os detalhes no vídeo procurem é um vídeo bem bacana que eu gostei muito de ter gravado me impactou muito é o tipo de livro que eu li um dia devorei absurdamente já vi muita gente dizendo que ele é modorrento que é lento mas pra mim não é nem a questão da celeridade de você ler o livro mas a questão da alegoria da metáfora que é tratada aqui do tempo passando uma vida inteira escorrendo em busca de um determinado senso de sonho que jamais vai surgir e o primeiro livro o primeiro lugar pra fechar nossa lista foi o incrível maravilhoso absurdamente incrível Tolstói Leve Tolstói o Ana Karenina eu fiz vídeo pro canal coincidentemente foi o vídeo resenha mais assistido do canal até hoje vocês gostaram muito dessa resenha eu também gostei assim quem souber os bastidores dessa resenha algumas pessoas sabem que eu já contei não vão acreditar mas de fato foi uma resenha bem acelerada bem atropelada mas o resultado final foi ótimo é um livro que eu acho que a resenha saiu boa porque o livro é bom não tem nada a ver comigo mas é um livro que já foi discutido tudo todas as polêmicas o machismo dele o machismo que está intrínseco aqui nos personagens o machismo do próprio Tolstói até as polêmicas desse livro são muito bem retratadas eu só acho injusto a única coisa que eu acho injusto é o título a Ana Karenina não é a única personagem principal do livro ela divide muita parte do livro aqui com Liev o Constantin Liev é um personagem absurdamente também muito bem montado todos os diálogos tudo que é falado sobre esse livro é pouco realmente é um clássico da literatura russa eu tenho uma relação meio estranha com o Tolstói que quando eu leio outro clássico russo eu fico pensando ah o Tolstói não é mais o meu preferido mas quando eu leio volto a ler ele eu sinto que quero ler tudo de novo que ele escreveu é inevitável porque é uma obra imortal é uma obra que demandou muito tempo para o Tolstói ele foi lançado em folhetins e ele teve 3 ou 4 anos para ir escrevendo sobre essa história e foi muito denso muito complicado ele se inspirou muito em eventos reais familiares sociais de histórias que ele ouviu contar em São Petersburgo ou em Moscou e ele ficou numa espécie de ressaca depois que ele lançou esse livro demorou muitos anos para voltar a a escrever voltou só com a morte de Ivan Illich mas enfim eu deixei todos os detalhes no vídeo aqui em cima vocês procurem no card fiquei muito satisfeito de ter lido esse livro mesmo as partes mais longas que o Lievim por exemplo vai capinar e o Tolstói passa páginas e páginas contando sobre a agricultura russa por exemplo sobre a relação do Lievim com os Mujiques mesmo essas partes quando você termina o livro você entende que elas fazem sentido elas tem importância está dentro do contexto social da época está dentro do contexto russo da influência russa da cultura russa tudo que se fala sobre esse livro é pouco e eu achei que foi justo ter sido realmente a melhor leitura do ano porque foi a que mais me impactou acho que talvez a que mais fique marcada na minha vida então pessoal minha lista foi essa dos 10 melhores livros finalmente estão aí agora publicamente para vocês depois de muitos pedidos anotem aí também as listas de vocês eu quero saber eu gosto de anotar os comentários de vocês as dicas façam uma listazinha aí comentem aqui embaixo comigo quais foram os 10 melhores livros que vocês leram não precisa ser 10 os 3 melhores os 5 melhores os 8 enfim vocês definem me digam não precisa nem ser em ordem basta escrever o nome dos títulos dos livros me digam porque eu posso já começar a ler também agora em 2019 quem sabe a sua indicação acabe também me influenciando de alguma forma nessas nessas leituras as melhores leituras que você faz na vida geralmente são leituras indicadas por outro amigo por exemplo uma amiga chega sempre e fala ó leia esse livro porque eu gostei muito e eu quero que vocês façam isso comigo também comentem compartilham comigo as listinhas de vocês é isso aí pessoal feliz ano novo aproveitem bastante o 2019 planejem bastante criem metas desafios enfim façam muitas leituras agradáveis e continue aqui com a gente que tem muito conteúdo bacana ainda que vai surgir a partir desse ano deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal e é isso aí tchau